Eu não vou banir mal o fight, velho. Não sei lá, eu vou banir a do Trox. Me ajuda aí, como falar pra sua ex que você tá ficando com outra pessoa? Ela ainda gosta de mim, porém não quero deixar ela mal. A gente é bastante amigo e tal. Desse jeito aí, pô. Tá, Yasu usada dos Kriya. Rise de Conqueror, Poggers. Nem fez as runas, mas é essa runa que usa no Rise. Tudo é Conqueror, velho. League of Conqueror. Olha isso. Não tá balanceada a runa, relaxa, guys. Tem três Conqueror do nosso lado e quatro do deles. Eles ganharam, Yasu, viu? Faltava só a Jana de Conqueror. Esse jogo é uma piada, né, cara? Mano, precisam é sempre uma merda. Mano, ter filho deve ser igual tu ter um minion. Imagina pra você cuidar e a vida que faz... Mano, caralho, velho. Eu acho que ter filho é tipo um neopet permanente, tá ligado? Quem é que é o mid, velho? Será que é esse tarado aqui ou outro? Sua cabeça tá purinha, a cabeça de uma rola. Legal, mano. Eu gosto da cabeça da minha rola, pelo menos. Se você não gosta da sua. Se tiver parecido com a minha, tá ótimo. Pra mim não é ofensa não isso aí. Se for a porra de uma rola feia, aí é complicado. Mas eu gosto da minha, então muito obrigado. Você chupa seu próprio pau? Não, isso chama-se autoestima. Até porque o único cara que consegue chupar o próprio pau é o Merle Manson. Ele tirou as costelas. A fimose vem forte. Famoso peru napolitano, né? Caralho, mas aí eu tô num PVE aqui insano. O cara não faz nada na lane. Pegou até a catapa. Toma. Toma. Gostei. Dá uma clicadinha pra, né? Naquele pique, né? Dos cria. O cara achou que eu ia roubar dele. Se eu roubo o bagulho, o maluco já tem um derrame ali. Já que é tudo o jogo e acabou o game. Lixo insano. Gostou, né? Não é todo dia que tem oportunidade de dar um auto-ataque pro teu jungle. Acho que eu vou puxar mais essa e sair fora, hein, família. Brinca pra caralho, hein. Vou ter que lançar aquele famoso flash dos cria. Vem cá. Meu Deus, o maluco tá low, velho. Acabei de ver isso. Morreu junto. Ameitei o meu flash e o flash do cara. Podia ter saído pra toa, né, cara? Esse cara tem flash, não tem, velho? Pô, eu tô viajando. Eu acho que ele tem sim, mano. Cara, eu tenho que sair daqui, velho. Esse cabelo tá criminoso só pra constar. Não, se você não gostou, é só não cortar igual. Eu gostei. Eu acho que é isso que importa, né? Cara, se tu for direto pro Red, tu é pica. Eu tava assistindo ali uns vlogs do Doom B, os caras deixam, velho. Não que, né, o Doom B seja nem de perto tão bom quanto o meu Heiss. Mas lá onde ele joga, os caras pelo menos são mais o mesmo. Eu tô aceitando, tipo, esses... Essas andadinhas do Kenney. Porque eu não sei onde tá o Leicin, tá ligado? E aí, tipo, pra eu tomar um flash útil aqui é ligeiro. Pô, ele lançou a braba reversa. Ele lançou, mano, não entendi não, mas beleza. Ele não tinha flash, esse cara, velho? Entendi não. Ele flechou. Ah, ele flechou no... Ah, tá. É my bad, eu tô devendo. É o crack. Tá chapado, só pode. Cara, eu não fumo, não em dia de semana. Cadê? Eu não fumo não, velho. Se eu fumasse, eu seria, tipo, oito vezes mais sequelado. Oito vezes mais sequelado. Você tem noção disso? Tipo, literalmente. Seria o cara mais... O cara mais sequelado do mundo inteiro seria eu. Eu já não consigo terminar uma frase dormindo à noite, velho. Quer dizer, de vez em quando, né, eu durmo à noite. De vez em quando eu termino uma frase também. Pensando bem, já sou bem sequeladinho, mas tudo bem. Não tinha parado pra pensar isso. Cara, eu tô aproveitando o respawn dos galos, velho. Tá vivo, tem que morrer, velho. Tá vivo, tem que morrer. Essa é a lógica dos galos. Cara, qual é a brisa do Kennedy Conqueror? Alguém sabe? Faz algum sentido? Eu tô... É uma pergunta legítima. Todo mundo usa Conqueror. Não faz sentido, mas tem que usar. Entendi. Lógica de literalmente todas as pessoas que usam Conqueror. Da tragédia. Aí, uma leve lagada. Porque o Kennedy vai entrar no final. Um parado. Galera do chat, troco nude por skin. Caralho, o cara... A sereia cearense vai te mandar... Sereia safada. O cara mandou Duimbi cearense. Eu juntei sereia safada com Duimbi cearense. Virou a sereia cearense. N.A. total. Olha, tá vendo como eu falo que eu sou sequelado? Eu falo, mano. Eu sou sequelado. Infelizmente. E aí, tá uma gracinha com esse corte. Assim, o Zeca Urubu é o seu primo. Mano, todo mundo tem aqueles amigos que falam assim... Caralho, hein? Ficou da hora o corte. Quem foi que fez pra eu não ir lá? Quem nunca... Quem nunca cortou o cabelo? Chegou, tipo, pra ver algum amigo assim... O cara falou, mano. Quem fez, velho? Caralho, aí não tem como, velho. Essa Relay aí é muito anti-jogo, velho. Relay é anti-jogo no Mordecais, velho. Vamos falar a verdade que Relay é anti-jogo, velho. Bagulho, tipo, mano... Bagulho é muito anti-jogo, velho. Você só não tem como sair de perto do cara, velho. Melhor só ficar parado. Não, pô, não dá pra ficar só parado também, né? Vamos ficar um... Aí fica um pouco mais difícil. Ficando parado do lado do Mordecais de 4-0. O negócio não é o cabelo, é o Yetis. Imagina o Bruno Galhaço com esse cabelo. Aí se tu fica pagando pau pro Bruno Galhaço e não paga pau pra mim, é porque tu é clubista. Aí o problema já é teu, irmão. Não é meu ou do Bruno Galhaço. Primeiro eles te chamam de Zeca Urubu. Depois perguntam como fazer. Frases motivacionais, velho. Os mesmos criadores de Carecone. Chegar ao mercado aí, Carecats. Falta só skill do Carecone, mas beleza. A gente tá num nível meio de ousadia avançada aqui, né? Vamos tentar não morrer agora pra... Não tô falando isso, mas eu tô tentando roubar o blue dos caras, mano. A palhaçada. Olha a palhaçada. E aí, meu warrior? Quase ficou ali na porta. Eu não sei. Eu não sei se é o meu elo. Mas, mano, só dava Garen, mano. E os Garen ficam fortes, não tem esse elo. Não, o Garen tá muito forte, velho. Não, a primeira vez que eu vi um Garen AD flechando no meu time inteiro, matando todo... Meu Deus. Bom bocão do alucinante. Bonecão pop-noff. Do Imbi Cearense aqui, caralho. 6-1. Ah, eu não vou flechar, velho. Isso, velho. Essa bazuca aí, velho. Essa bazuca. Travou a cam. Travou a cam. Bem na hora que eu tava... Na mensagem. Moleque, eu tava assistindo um jogo dele. Do Do Imbi. E ele tava jogando, tipo... De raiz. E o cara do chat dele falou assim... Cara, não tem como farmar mais do que 300 CS em 20 minutos. O cara falou isso no chat dele. Moleque, ele farmou 400 CS em 26 minutos. Tem no YouTube essa porra. Mas aí os caras ficam voando em mim e ficam... Fácil, né? Fácil, né? Fácil, que do Imbi Cearense, velho. Holy fuck. Tá fraco o menino Zeca. Caralho, esse Okina é um verme, né, mano? Meu Deus. Vou fazer igual todo mundo no chat quando o cara tá forte. Que coisa nessa merda aí? Gostei da intenção, cara. Foi no detalhe. Olhei, rapaziada. Aí ficaram louco. A Sona também é outro boneco desgraçado quando tá na frente, né? Tá no cu. Aí... Aí... Voltei. Bonecão, né? Tô tancando o loot aqui, ó. Olha o Conqueror aqui, se não vem quente. É? Não tá vendo que eu tô de Conqueror, não? Fala. É por isso que tá forte. Exatamente. É o Abuse. Esse herói aqui, velho. Não, eu vou comprar um Void aqui agora. Eu ia comprar uma Rila, mas é um Void. Não, na real tem que ser um Morello pra esse bicho não se curar, velho. Eu 14-2 ou um Mordekaiser com 9 kills motivado? Agora que eu vou lançar a Braba. É o Dwayne Biciarense, né? Famoso. Vai passar a kill assim, coitado. Lançou a Braba. Eu morro aí, mano. Fica de boa. Então vem. Então vem agora. Então vem, corta a cura. Então vem. Então vem. Esse leicinho aí é o AXC tryhard off-stream. Ai, meu Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.